Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, galera. E hoje eu vou trazer um vídeo de upgrade de armaduras, galera, para a nossa querida arqueirinha aí, a Maruzita, tá? Beleza? Eu tô aqui na ilha de Toblis aqui. Pra quem não sabe abrir essa ilha, também tem vídeo no canal aí, só procurar aí a ilha de Toblis, que vai ter as dicas de como chegar aqui, beleza? Vamos teleportar pra lá. Porque não sei se vocês lembram, no último vídeo que a gente veio aqui, galera, na ilha de Toblis, a gente fez upgrade aí de um set aí do level 14, né? Level 14. E agora, a gente tá level 24, né? A gente vai vir aqui e vai pegar um novo set, né? Apesar que, galera, não sei se vocês também tiveram essa mesma sorte aí que eu tive. Vocês abrindo baús aí dos mundos aí, ó, eu tive a sorte de dropar aí pernas do fora da lei, capuz do fora da lei e luvas do fora da lei, que é um excelente set, galera, tá? Diga-se de passagem. E você vai tá podendo fazer o upgrade dele pra um set mais top dos últimos sets lá do level 29, tá? Ele é level 24 e você faz o upgrade dele e ele chega no level 29, beleza? Assim que a gente chegar no level 29, vou tá mostrando pra vocês como que faz esse upgrade, tá? Então, como a gente tem esses três itens aqui, vamos lá no vendor lá, pra gente ver se compensa, né? A gente colocar esses itens aqui, ou até mesmo... Ou até mesmo colocar esses fora da lei e pegar um daqueles que tem lá. Isso é o que a gente vai ver agora. Eu tô aqui, eu tô com a minha broquinha, gostei de andar com ela, galera, ela faz um tch, 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 tch. Muito da hora. Vamos ver aqui, eu acho que o vendedor está aqui, o que a gente quer. Não, não tá aqui. Ele tá aqui embaixo. Exatamente. panotes, vamos falar com ele, então beleza, vamos ver, comércio, aqui tem para todas as classes galera, para guerreiro, nível 24, tá, se você tiver uma graninha boa para gastar e quiser fazer um setzinho aqui da vaidade, vai ficar bem bonitinho o set, tá, tanto para o guerreiro, você pode colocar para qualquer um, vamos para o mago aqui também, vamos aqui ó, temos aqui a braçadeiras do imortal de elite, ele dá chance de esquiva mais 10 galera e 62 de defesa, tá, então temos 10% de esquiva e 62 de defesa, vamos ver aqui, vamos ver se compensa, vamos aqui, ó, a nossa luva galera, tem 38 de defesa, tá, 38 para 62 dá um montante legal, beleza, então no caso compensaria o upgrade, certo, só que vamos ver as luvas do imortal que a gente tem, né, lá é 62 e 10 de esquiva, né, vamos ver aqui, ó, lá temos a 10% de esquiva e aqui temos o luva do fora da lei e temos um a mais de defesa lá, né, então por causa de um de defesa e a esquiva, dando corpo a corpo mais 90, né, só se no caso fosse usar uma adaga no estilo dessa para você estar usando aí, esse mais 90 de corpo a corpo, né, então eu acho o seguinte, os melhores itens galera, já falei no vídeo, mas eu vou repetir, os melhores itens de Portal Knights não são sempre os sets completos, tá, no caso aqui eu tenho os 3 aqui, ó, pernas do fora da lei, capuz e luvas, né, o bom é você fazer um mesclado assim, achar assim uns itens assim que dá bastante crítico, tá, que vai ser bastante interessante, vamos lá no comércio, então, vamos ver aqui, então para nós é 62 galera, não é 82, tá vendo, eu confundi, eu pensei que era 82, tá, é 62, né, então a esquiva não vai compensar a defesa, tá, então o que que a gente vai fazer, vamos pegar e vamos colocar essa aqui, né, que é mais defesa e vai estar dando corpo a corpo, que sabe a gente pode usar mais para frente, né, beleza, então essa vai compensar, vamos ver aqui o que a gente tem aqui mais, para a gente já fazer a comparação, o capuz, ó, opa, maneiro apertar o botão, o capuz dá 162 da armadura, armadura pra caramba galera, ó, dá chance de ataques múltiplos mais 4 e ataques adicionais mais 1, cara, esse capuz aqui é excelente, mano, vai ser difícil mesmo que vai bater ele, ó, 162 de defesa, tá, o nosso tem, não tem nada, na verdade eu já tinha tirado ele e eu vendi, era aquele do mesmo set aqui, tá, então vamos ver se vai compensar a gente fazer a troca, com certeza o capuz ali do fora da lei é o mais top que tem, tá, vamos ver aqui, 125, já perde na defesa e dá só o bis, tá, então com certeza, tá, lembrando galera, para mim, porque eu tive a sorte de pegar esse set, tá, de, esse set aí de, do fora da lei, mas para você, se você está usando o set do level 14 até o outro que você achou, vai compensar muito esse set aqui do panodes, tá, para isso você pegar sim, então vamos colocar aqui, ó, o capuz, né, vai dar, vai ficar muito mais forte, o que mais que a gente tem aqui, vamos ver, as pernas, ó, o que que as pernas vai dar, 243 de defesa, tá, a gente tem quanto, deixa eu ver, também vendi, tá, mas era bem fraquinho, era 80, no mais, no mais alto escalão acho que era 100, ó, ele vai dar mais 4% de dano corpo a corpo e dano de queda mais 30%, no caso, eu não sei se é, você vai levar, você não vai levar mais 30% de dano, né, então no caso, se você cair em cima do cara, não sei, não sei porquê isso, dano de queda mais 30%, não entendo, não entendo muito bem o que que é esse dano de queda, e de quebra aí, 243 de defesa, tá, com certeza, vai ser de longe o melhor que o do, que esse aqui, esse set aqui, do imortal, vai aqui, 187, né, ó galera, ele não deixa de ser bom pelo seguinte, né, ele tem 187 defesa, beleza, defesa legal, só que assim, tem muita gente que gosta desse aqui, ó, pulo duplo, eu particularmente, eu gosto muito, tá, é muito interessante ter pulo duplo, ainda mais com a asa, cara, nossa, você vai muito mais rápido nas faces, procurando baú, até outra coisa, e assim, e é mais fácil pra enfrentar qualquer tipo de inimigo, né, eu acho legal o pulo duplo, tá, até eu vou comprar pra deixar guardado, pra certas ocasiões, 22% de chance de drenar, você vai atacar, e se você levar dano, você pode recuperar o HP, eu acho muito top isso, vale muito a pena, e chance de drenar mais 18%, no caso, ele drena e tem mais 18% de chance de drenar, ou seja, vou comprar, já é meu, porque assim, é um segundo set que você pode usar em certas ocasiões, esbozes, alguma coisa do tipo, tá, então vamos ver aqui, ó, ó, vamos ver as pernas, ó, 243 contra 187, lógico, perna, que aqui é bem melhor, tá, só que eu vou guardar, porque além do teu pulo duplo, tem chance de drenar, né, então é legal ter essas duas partes, só que eu vou optar pelo, pelo pernas fora da lei, porque dá mais defesa pra gente, resistência dando corpo a corpo, né, então, vamos ver, vamos com essa por enquanto, mas vamos deixar, vamos deixar guardado essa outra, capa, a gente tá com a luva, então, ó, e falta, vai faltar o chest, ó, a gente tem 173 de armadura, ele nos dá 60 de vida e 12 de regeneração, no caso, a gente vai pegar esse aqui, né, porque eu não tive a sorte ainda de pegar o manto, né, no caso de pegar o chest, mas esse aqui vai ser bem razoável pra gente, ó, o que ele vai dar pra nós? Vida e regeneração de vida, é ótimo, pra nós vai ser show de bola, a mais armadura, tá, vai ser compatível com o level, né, ou seja, fizemos o upgrade aqui, tá, pra ela, vamos colocar ali, ó, a gente vai falar de 173 pra 250, olha lá, nossa, show de bola, galera, ficamos, ficamos assim meio que, sabe, tipo um, o que pode ser? meio carnavalesco, né, no set, e eu tô enjoado desse, dessa parada aqui, eu vou tirar, galera, eu vou tirar aqui, esse da vaidade, deixa eu ver, vou tirar esse daqui da vaidade, porque eu quero que apareça o outro, esse aqui é o que a gente vende, remover, beleza, e esse aqui também vamos tirar, né, isso aí, ó, agora a gente ficou virado no ninja, hein, galera, ó, show de bola, muito bom, 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 ao quadrado, e galerinha, eu acho que o vídeo foi esse, tá, era um vídeo mais de esclarecimento pra vocês aqui, a respeito do, do set, né, antes da gente encerrar aqui, só vou mostrar pra vocês aqui como é útil o nosso pulo, ó, normal, quase, a gente faz isso aqui, ó, uh, né, ó, temos um pulo, né, trocar aqui só pra vocês verem como é top, essas, essas calças de pulo duplo, tá, ó, ó, tá vendo, ó, ó, a gente pode chegar em qualquer lugar que a gente quiser, ó, é muito top, eu considero um item top, se tivesse com a defesa que tem o, essa aqui, essa calça aqui do, do fora da lei, nossa, mano, seria perfeito, 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 mas nem sempre tem tudo, né, que a gente precisa, né, mas é isso aí, galerinha, se você gostou do vídeo, deixa o like, tá, gostou mais, e se inscreve no canal, se não é inscrito e compartilha também, que ajuda demais, tá, e faz a gente crescer e trazer mais conteúdo pra vocês, beleza, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, me sigam nas redes sociais aí, que é, Maru Over no Facebook, e Maru Over com dois R's no Twitter, beleza, e a gente se vê aí, em mais vídeos aí, do Portal Knights, beleza, meus brothers, aquele abraço aí, e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza, valeu, meus brothers, valeu,